Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Na aula de hoje eu vou fazer uma aplicação rítmica sobre a música Conheci um Grande Amigo. Espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Bom, na aula de hoje nós vamos usar apenas três acordes. O acorde de Dó na posição 2. Lembrando, a posição 1 é aqui, ó. Dó, Mi, Sol. A posição 2 é Mi, Sol, Dó. Depois nós vamos usar o acorde de Fá na posição 1. Fá, Lá, Dó. E depois nós vamos usar o acorde de Sol também na posição 1. Sol, Si, Ré. Repassando, o acorde de Dó na posição 2 é Mi com dedo 1, Sol com dedo 2 e Dó com dedo 5. O acorde de Fá na posição 1 é Fá com dedo 1. Lá com dedo 2 e Dó com dedo 4. O acorde de Sol na posição 1 é Sol com dedo 1, Si com dedo 2 e Ré com dedo 4. São apenas esses três acordes. Na mão esquerda nós vamos usar a nota Dó com dedo 5, depois a nota Fá com dedo 2 e a nota Sol com dedo 1. As duas mãos vão tocar ao mesmo tempo. A primeira sequência harmônica, que é apenas o Dó e o Fá, vai ser Dó na posição 2 aqui, ó. E Fá na posição 1. A contagem vai ser assim. No primeiro tempo nós temos a pausa da semínima. No tempo 2 toca uma semínima. No tempo 3 faz pausa da semínima. E no tempo 4 toca uma semínima. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí no segundo compasso você vai ver um sinal de porcentagem. Isso quer dizer que você vai repetir o compasso anterior na íntegra. Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. Repete o compasso. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai para o acorde de Fá. Fazendo a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Repete o compasso na íntegra. 1, 2, 3, 4. Nessa primeira sequência harmônica, a gente vai ficar dois compassos no acorde de Dó e dois compassos no acorde de Fá. Repetindo, ó. 1, 2, 3, 4. Repete o Dó. 1, 2, 3, 4. Agora vai para o Fá. 1, 2, 3, 4. Repete o Fá. 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer agora, no tempo 90, a primeira sequência harmônica, ok? Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Repete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você pode fazer quantas vezes você quiser, até você ficar firme nesses dois acordes, ok? Na segunda sequência harmônica que vai ter na música, agora vai entrar o acorde de Sol. Então a gente vai ficar um compasso no acorde de Dó, um compasso no acorde de Sol e dois compassos no acorde de Fá. A contagem vai ser assim, 1, 2, 3, 4. Agora vai para Sol. 1, 2, 3, 4. Agora vai para Fá. 1, 2, 3, 4. E repete o Fá. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tocar a segunda sequência harmônica também no tempo 90. Agora lembrando, nós temos o Dó, o Sol e o Fá. Tempo 90. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Fá. 2, 3, 4. Repete o Fá. 2, 3, 4. Repete. 1, 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Fá. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Volta o início. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E repete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Volta o início. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quanto mais vezes repetir, mais firme você vai ficar. Agora que a gente já estudou as duas sequências harmônicas, a gente vai fazer a aplicação desses dois exercícios dentro da música. O metrônomo dessa música vai estar no tempo 120. Mas em casa, lembrando, você pode estudar nos 70, 80, 90. Pode estudar mais lento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O Seu nome é Jesus Cristo Nela a gente pode confiar Jesus, Jesus Nela a gente pode confiar Jesus, Jesus Nela a gente pode confiar Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Você só pode ter a paz Tendo Jesus no coração Você só pode ter o amor Tendo Jesus no coração Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração Jesus, Jesus Nela a gente pode confiar Jesus, Jesus Nela a gente pode confiar Bom, chegamos ao final de mais uma aula Espero que vocês tenham gostado E até a próxima! Tchau